Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos. E bora para as novidades então, põe na tela aí Gustavão. Inicialmente eu quero expressar aqui toda a minha solidariedade e meu pedido de orações ao povo gaúcho por tudo que vem acontecendo por lá. Eu estive há quatro anos em Santa Maria e imagino como estejam agora. E também pedir a Deus que conforte as famílias nesse momento tão difícil que o Brasil passe e torcer para que um dia isso mude. E olha que com isso já passou da hora do brasileirão ser paralisado e o bom senso no atual cenário com as enchentes do Rio Grande do Sul está afetando ao Brasil inteiro. E não tem como obrigar o Juventude, Grêmio e Internacional a se virarem mandando jogar em outros estádios. Pois não existe clima algum para o futebol nessas horas e parabéns ao Palmeiras e aos demais clubes que seguem fazendo de tudo com o propósito de contribuir nesse problema terrível que se encontra no sul do país todo. E não está descartado de que nesse final de semana haja um show no Allianz Parque do palmeirense Vintage Culture e outros DJs que se ofereceram para fazer um evento na arena em prol da arrecadação do máximo de lucro possível para destinar doações para essas famílias. E com toda certeza o Verdão não colocará empecilho algum nisso. Porém não dá para eu garantir o mesmo da W Torre para que essa construtora tenha um momento de caridade também e ser do espaço de nossa arena. Ela que consegue ser uma boa fonte de renda para tudo que é tipo de evento e será que vocês acham que o brasileirão tem de ser paralisado agora ou não? Comentem aí. Todos nós sabemos que o John Kennedy que muita gente comenta por aí, claro que cairia como uma luva aqui no Verdão né, mas é uma realidade muito à parte e não cria expectativas nisso. E não pense também que o Fluminense vai aceitar vender um jogador para um clube direto na disputa por títulos e mesmo Corinthians indo atrás não vai arrumar nada por lá. Ele vale milhões de marmitas porque tanto os empresários quanto o jogador querem fazer negócio com os europeus. E não há dúvidas de que o Kennedy aqui seria o supra sumo que o Abel tanto precisaria, pois é um jogador completo que corre, dribla e tem a impulsão para os contra-ataques. E nas mãos do nosso treinador seria lapidado e revendido pelo dobro do preço e se eu falar aqui que a diretoria não pediu detalhes dele eu estaria mentindo. E no começo dessa polêmica toda houve uma sondagem sim, mas por conta da negativa vinda de Lau Barros nem se animou com a possibilidade de algum negócio. E conhecendo bem o Fluminense não duvido de que num possível negócio eles possam pedir titulares daqui para facilitar um acordo. Possibilidade essa que não passa na cabeça de nossa comissão técnica porque nesse ano não vai sair nenhum titular do Verdão pelo menos até o momento. Essa multa baixa demais do Estevinho está dando o que falar e mesmo jovem não tendo nem seis meses de profissional dentro do clube já existe a sensação de que dava para pressionar os empresários. A liberarem uma multa recisória maior, não sei qual a dificuldade nisso. E quando se trata de intermediários e agentes no meio das negociações sempre acontecem esses B.O.s. E não pense que a diretoria colocou essa quantia por querer, pois se dependesse do Palmeiras e principalmente do JP ele teria a maior multa do clube. Pois afinal desde o sub-15 já demonstrava sinais de um craque que é e nesse atual momento estão havendo algumas movimentações nos bastidores. Com a tentativa de buscar um novo acordo no ano que vem caso não chegue uma proposta do agrado da diretoria logo. E hoje está totalmente descartada a saída do Estevinho pelo valor da multa recisória de apenas R$ 260 milhões. E que por menos de R$ 360 milhões ele não deverá sair simples. Inclusive já venho falando isso há tempos, mas se até o ano que vem não chegar nada parecido a tentativa será de aumentar essa multa para a casa dos R$ 500 milhões. E só poderá ser possível fazer essa alteração no contrato dele quando ele fizer seus 18 anos. Esses olhos de águia do João Paulo não param e o cara não cansa nunca disso. E depois de achar o Hendrick e companhia mais destaques estão chegando ao Palmeiras com status de estrelas. E dessa vez não estou me referindo ao sub-17 ou 20, que aliás quase todo mundo acompanha. E quem eu quero falar aqui hoje é o Robert Junior Paraguaio que chegou há menos de um ano ao Palmeiras. E já está fascinando aos europeus e muitos o conhecem como o Messi Paraguaio. E olha que ele tem realmente o mesmo estilo de jogar do argentino e quando é bom de bola não precisa ter noção de futebol. Pois só, de ver uma jogada dele já sabe que o garoto tem futuro e procurem aí no Yutoba para vocês verem quem ele é. E o mesmo foi encontrado em uma das peneiras realizadas na América do Sul e hoje é tratado do mesmo jeito que o Hendrick e Luiz Guilherme, por exemplo, que foram trazidos da mesma forma quando chegaram aqui. E a família do jogador foi trazida agora para São Paulo e todos estão recebendo o mesmo auxílio e podem ir se preparando porque não vamos acabar de revelar esses craques nessa atual geração. E existem pelo menos mais três vindo por aí que vão render uma fortuna enorme ao Palmeiras e o nosso Gomes recomendou e muito o garoto, viu? Abel até 2027? Pois é, até os rivais não duvidam mais dessa possibilidade. A grande verdade é que o nosso treinador vem quebrando barreiras em cima do tal lema de que o dinheiro no futebol fale mais alto. E chegamos ao ponto de saber que o nosso treinador é mesmo diferente de todos que já passaram por aqui justamente por essa sua projeção de carreira. E o seu foco não é ganhar fortunas, mas sim fazer história no país e se ele segue por aqui depois de tantas ofertas é porque ele se apaixonou e ama vivenciar todos os dias do clube. E quero dizer uma coisa importante que vem direto do verdão de que se a Leila se reeleger no final do ano podem se preparar. Porque muitas coisas deverão acontecer e o primeiro passo é anunciar mais uma renovação do Abel como promessa de campanha. E pelo treinador a Leila faz de tudo nem que seja preciso colocar um de seus jatinhos à disposição para a comissão técnica ter o mínimo de conforto possível para viajar para Portugal e voltar e parabéns aos envolvidos. Pois nunca pensei que o Palmeiras chegasse a um nível tão alto desses ao convencer um treinador para ficar no tão criticado futebol brasileiro. Mas parece que o homem se apaixonou mesmo, hein? E não só ele, mas como também a sua família toda, viu? O Palmeiras está indo para o Uruguai com papel e caneta em mãos e enquanto o time foca na busca de uma vitória fora de casa, a diretoria vai se reunir com os uruguaios para decidir o futuro do Luciano Rodrigues. E muitas coisas estão sendo discutidas nessa distância e essa aproximação pode ser um momento crucial para dar o ultimato nesse negócio. E ao contrário dos últimos anos, o Palmeiras hoje tem condições de pagar até 100 milhões pela contratação do Luciano, claro que não vamos pagar essa quantia por ele. Mas é uma amostra do poderio financeiro que hoje temos e tudo por conta dos quase 300 milhões da FIFA pela participação do clube no Mundial do ano que vem. E que o Marros tenha muita noção do que está fazendo agora e todos sabem que o Luciano é bom de bola e tem muito futuro. Mas é sempre bom analisar diversos pontos antes de fechar o negócio e o jogador que já tem uma ligação forte com o Piquerei já deu seu aval para o Liverpool. E que sua preferência seja o Palmeiras mesmo e no momento existem clubes da Holanda e da Espanha na disputa e vamos ver até onde isso vai dar, né? Eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui e fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários agregando demais ao nosso crescimento. E fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal Nação ao Viver, ok? Até mais meus amigos palmeirenses e fiquem todos com Deus, pois a ele toda honra e glória para sempre. Amém! Transcrição e Legendas Pedro Negri